A EMILEVICK voltou pra ela! A EMILEVICK voltou pra ela! O tempo de hoje vai ser porque vou acabar com o anão! O anão é o anão! Que estrigo! Israel, eu desafio você a assistir esse vídeo da EMILEVICK jogando futebol com o anão sem rir. Você aceita o desafio? Aceito. Mas só que tem que ser com água na boca. Você não pode deixar a água derramar Oxi, tá? Aceita Aceita? Aceita Então aqui Bota Agora volta Eu duvido você assistir Eu tô aqui, meu Deus Eu duvido você assistir Esse vídeo sem derramar essa água Eu duvido Eu já tô aqui, já tô aqui Já tá aqui, já tá aqui Já tá aqui Já perdeu, já perdeu Já tá me devendo uma Você vai lá, bota a água de novo Eu vou te dar outra chance Eu não vou rir, não Já que você tá diferente Você vai ser mais Vocês dois Já ganhou Já vai ser E vocês dois Fechou? É isso, mano Quando ele faz cara de novo Das caixa e vai Eu, Mini Brown Você joga com o Delzinho A partida vai começar Dois gols, mesmo Joga que você vai Primeiro, mesmo E começa Você tá bebendo água Não vale Tá bom Eu vou contar com o que você vale Eu sentei aí Agora você tem três Dois, três Que você vai Então bota mais um Então bota mais um Agora vai ser Leozinho E essa Bota de 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 Começa o jogo O Leozinho já foi Bota de Bota de Olha o Chute O Zanão joga engraçado Né O que é mais engraçado O Zanão ou o Emily O Zanão Mas a Emily jogando também é engraçado Ela joga no futebol é engraçado também Isso vai dar um mini chute Que ela do mesmo tamanho Do Zanão Já derramou água Você não tá conseguindo se concentrar Né Eu vou mostrar pra vocês que eu tenho um talento agora Que vai ser descoberto nesse jogo Aparece gente só pra narrar Que é a que vai melhor E já começou com a mesma pergunta Olha ali gente Tá já tentando se cativar Deixa eu ver o meu Se concentra Se concentra Se concentra Se concentra Gente Não sei Eu tô com medo de um Há que pé Tá me modela Tudo Olha aí Não é o Há que é 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 Mano 2 não é Mano Brau Mano Brau Mano Brau quem canta de reto Quem canta de reto A música assim Acharam Que eu estava derrotado Aí Mano 2 não é Mano Brau Quem joga futebol melhor Emily, Vick Leozinho Kepler Ou Ou Void O Void O Void O Void O Void O Void Futebol de sabão engraçado Já foi jogando Tá concentrado agora É Quando a cruzão não Começar a chutar a bola Você vai jogar a ságua pra fora E aí Quem jogou a chutar a bola Se fizer na ela tem que... Pernalte Há 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 Olha o grito, olha o grito de Amy Vick, pênalti! Lá ele, vai entrar a bola lá ele Oxi, Amy toda hora fica gritando pênalti Nem é pênalti, ela fica gritando pênalti Olha, de novo Gol de quem? Foi um golaço, foi? O anão? O anão? Eu sei de interditude Ah, tá bom, tá bom, eu entendi Põe a fazer uma disputa É o anão, é Seguindo contra as duas vezes Que impedido agora Essa pessoa não fala na frente Ele normalmente fez um xixi Que tem mais ação E começa! Que queira O Robson, Robson já foi pra cima Já foi lá na manhã, foi lá Minichatly já rolou O que é isso? Me inquieta, né? O prefeito vai se empatar, essa senhora, ó! Vai lá, gente! Ele assumiu agora! Não! Vai de Deus pra quem está! Aaaaaah! 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 Você não consegue se concentrar então no meu vídeo de futebol engraçado, né? Galera, deixa nos comentários se vocês querem ver Israel reagindo a um vídeo de futebol engraçado. Deixa nos comentários. Se vocês deixarem bastante comentário, a gente vai trazer um vídeo dele reagindo a um vídeo de futebol engraçado, com água na boca. Eu vou traduzir o que ele disse aqui, que ele falou em inglês. Deixa o like e se inscreve no canal. Hã, 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 hã. Aí eu não sei não. Isso aí eu não consegui não. Isso aí foi meio estranho. Hã, 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 hã! Uh, hã, hã, hã! O que é assim? Galera, deixa nos comentários também se vocês querem que a gente reage ao x-zum de Davi Bastos e o Izaco Xavier e o João Bacchus, viu? Juninho Manela Deixa nos comentários se vocês querem que a gente reage este voo É a Ana, é? Vai com a gente, vai com a gente Tática, né? Vai, Léo Vai, vai, vai Se inscreve no canal, deixa o like, deixa nos comentários Joga a água fora Não, não está valendo não Joga aqui Jogou no chão Eu vou ter que limpar esse chão depois E compartilhe esse vídeo Para todos os seus amigos E agora eu vou terminar de ganhar Que eu já estava ganhando